Olá pessoal, chegamos ao nosso vigésimo dia, tá passando rápido né? E a questão de hoje é uma questão da banca IBFC, concurso para psicólogo da empresa brasileira de serviços hospitalares de 2015. Então vamos lá, considerando que o clima organizacional reflete o grau de satisfação do pessoal com o ambiente interno da empresa, assinale a alternativa que avalia corretamente as afirmativas abaixo descritas enquanto falsas ou verdadeiras. Então ele quer que a gente julgue então as três afirmativas que ele dá. Bom, a gente sabe então que ele tá falando de clima organizacional. Então antes que a gente possa julgar cada um dos textos, cada uma das afirmativas que ele nos oferece, é bom a gente entender o que é o clima organizacional. E aí eu trouxe para vocês, e tá aqui na sua tela, é uma das definições, uma definição resumida de clima organizacional trazida por Tachizal, Ferreira e Fortuna. Ele diz o seguinte, o grau de satisfação demonstrado pelos membros de uma organização na qual a motivação é fator fundamental para a realização do trabalho. Então esses autores definem, de forma resumida, o clima organizacional, dizendo que esse clima diz respeito ao grau de satisfação desses trabalhadores. Então o grau de satisfação que é demonstrado por esses membros, onde a motivação é um fator fundamental para a realização dos trabalhos. Ok? Então aqui a gente já tem uma ideia do que é clima e agora eu vou discutir com vocês cada uma das três afirmativas para que a gente possa julgar corretamente. Ok? Então na primeira afirmativa, ele diz o seguinte, vamos lá, primeira alternativa. O clima organizacional está vinculado à motivação, à lealdade e à identidade com a empresa, a colaboração entre as pessoas, ao interesse no trabalho, a facilidade das comunicações internas aos relacionamentos entre as pessoas, aos sentimentos e emoções e à integração da equipe. Bom, como a gente já viu, o clima organizacional tem a ver, está vinculado com a motivação e é a forma como ele é percebido o clima organizacional experimentado pelos membros da organização e esse clima influencia seu comportamento. A gente poderia dizer que o clima organizacional é um conceito importante para que a gente possa compreender, para a compreensão do modo como o contexto do trabalho afeta o comportamento e as atitudes das pessoas. Não só isso, mas também a sua qualidade de vida e o desempenho da organização. A gente pode dizer ainda que o clima organizacional diz respeito à influência do ambiente interno no trabalho sobre o comportamento humano, né? Então para a gente resumir isso. E está correta a primeira afirmativa, o clima organizacional está vinculado à motivação, mas não só isso, também à lealdade, à identificação com a empresa, a colaboração entre as pessoas, interesse no trabalho, a gente já está vinculado, já está vinculando isso também, a questão da motivação, da satisfação no trabalho, a facilidade das comunicações internas, aos relacionamentos interpessoais, sentimentos, emoções e também a integração, a equipe e essa empresa. Ok? Então, a primeira alternativa verdadeira. Agora vamos avaliar a segunda alternativa, ou a segunda afirmativa. Diz o seguinte, o ajustamento das necessidades e valores individuais com os da empresa é inversamente proporcional ao nível motivacional das pessoas que nela trabalham. Bom, o que essa afirmativa está dizendo? Que o ajustamento das necessidades e valores individuais pessoais aos da empresa, ou seja, quando os valores pessoais, eles estão ajustados com os valores da empresa, isso é inversamente proporcional ao nível motivacional, muito pelo contrário, ele é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a correlação entre os valores individuais e os valores da organização, maior será o nível motivacional das pessoas. Então, a segunda alternativa está falsa, ok? Entenderam? Porque não é inversamente proporcional. O ajustamento, quanto maior essa relação, essa correlação, na verdade, entre os valores individuais e os valores da organização, maior será o nível de motivação das pessoas. Então, o erro está nesse inversamente, tá? Se estivesse diretamente proporcional, ok. Então, a segunda afirmativa está falsa. E a terceira afirmativa diz o seguinte, se o clima organizacional é bom, as pessoas tendem a ser proativas, partilhar conhecimentos, confiar nas pessoas e ter iniciativa. Ok? O clima favorável, ou seja, quando o clima organizacional é bom, isso afeta positivamente as atitudes das pessoas, a sua qualidade de vida e também o desempenho da organização. Logo, a terceira afirmativa é verdadeira, ok? Então, vamos verificar quais são as opções que a questão nos dá. Verdadeira, verdadeira, verdadeira. Letra B, verdadeira, verdadeira, falsa. Letra C, falsa, verdadeira, verdadeira. Letra D, verdadeira, falsa, verdadeira. Letra E, falsa, verdadeira, falsa. Bom, a gente viu que a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a terceira é verdadeira. Logo, opção correta, letra D. Ok, pessoal? Questão simples, mas às vezes a gente pode ser, tem pessoas que nunca tem ouvido falar em primeiro lugar nacional. Esse é um tema que não tem muita complexidade, as bancas não pedem, não ocupam, mas não costumam pedir esse conteúdo com tanta complexidade. Então, dá para a gente resolver com bastante tranquilidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Compartilhe esse vídeo, se você quiser. Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para você saber assim, não é quando está o vídeo. E, se Deus quiser, amanhã a gente está por aqui. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.